Uma atitude de Stephanie Brito, irmã do Kaique Brito, com o motorista que atropelou seu irmão, comoveu todos. Não tenho sido dias fáceis, não tenho conseguido dormir direito, por tudo que está acontecendo. Donis Coelho da Silva teve problemas com a polícia, perdeu o carro e ficou impossibilitado de trabalhar. Mas o que aconteceu depois vai surpreender você. Como já falamos aqui no canal, o ator Kaique Brito está internado com estado de saúde delicado após o acidente ocorrido no sábado, dia 2 de setembro. Segundo as últimas informações, o ator, que tem 34 anos de idade, teve traumatismo crâniano e múltiplas fraturas pelo corpo. Apesar da gravidade do atropelamento, a coluna de Kaique Brito não foi afetada. O ator passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito. Ele está sedado para se recuperar dos procedimentos e continua internado na UTI do Hospital Copador, no Rio de Janeiro. Ele tem tido uma melhora evolutiva. Enquanto isso, vários assuntos surgiram em relação ao motorista que atropelou o ator, o Donis Coelho da Silva. Ele é motorista de aplicativo e estava com uma passageira no momento do acidente. Assim que tudo aconteceu, o motorista parou o carro imediatamente e prestou socorro para Kaique Brito. Então, assim, o desejo do meu coração e quero que isso se resolva. Donis Coelho da Silva agiu corretamente, mas enfrentou muitos problemas. Seu carro ficou bastante danificado e ele teve também que se explicar com a polícia numa investigação para apurar as causas do acidente. Donis ficou muito avalado e até gravou um vídeo onde fez um desabafo. Não estou podendo trabalhar, estou sem ter como trabalhar, meu veículo de trabalho está danificado, seguro a franquia alta. Eu não tenho condições financeiras de fazer isso agora. Logo, uma onda de solidariedade se espalhou pela internet. Foi feita uma vaquinha online para a Johnny, que arrecadou mais de R$ 100 mil em menos de 24 horas. Esse valor vai ajudar o motorista a custear as prestações do seu carro financiado e permitir que ele siga trabalhando normalmente para sustentar sua família de forma honesta. Em meio aos vários assuntos comentados sobre o atropelamento de Kaique Brito, se destacou também a atitude de Bruno De Luca, que não correu até o amigo quando ele foi atingido pelo carro. Bruno De Luca, conforme pode ser observado nas imagens, apenas coloca as mãos na cabeça, como se não conseguisse acreditar no que via. O comportamento dele é até compreensível, pois muitas pessoas têm uma reação de paralisação em situações como esta. É comum. Na verdade, cada um reage de uma maneira e é preciso respeitar. No entanto, o que surpreendeu foi o depoimento que ele deu à polícia. Bruno De Luca disse que ficou em pânico quando percebeu o atropelamento, mas que não imaginou que se tratasse de seu amigo. Naquele momento, Kaique Brito já havia se despedido para ir embora. Bruno De Luca contou que só ficou sabendo que o acidente envolveu Kaique Brito no dia seguinte. Outro detalhe que chamou a atenção de todos foi a atitude de Stephanie Brito, a irmã de Kaique. Eu mais que te amo, eu te respeito, te admiro. Ela é muito ligada com o irmão e muito querida por todos. Stephanie Brito também ficou muito abalada com o atropelamento e tem acompanhado a evolução de Kaique no hospital. Ela tomou uma atitude com o motorista que atropelou seu irmão que comoveu todos. A atriz compartilhou uma mensagem onde não só agradeceu ao Jones Coelho da Silva, como também destacou que ele foi um anjo na vida de Kaique Brito. Stephanie disse que ao prestar socorro ao irmão, o motorista salvou a vida de Kaique Brito. Essa atitude da atriz emocionou muita gente e provou que ela é realmente uma pessoa admirável. Stephanie Brito contou ainda que o foco no momento é direcionado apenas para a recuperação da saúde do irmão. E você, o que achou da atitude da irmã de Kaique Brito? Ela é realmente muito nobre, não é? Por aqui, estamos todos emanando energias positivas pela recuperação do ator. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, é só se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu like. E até a próxima!